E aí, Gustavo? Animadaço, né? Nossa, né? São João, todo mundo aqui em ritmo de festa, eu aqui em ritmo de Juliette, né? Olha os cactos. O Trefe, você sobe a minha camisa, tudo aqui de, como é? Cactus? Cactus, cactus, tá lindo, tá legal. E aí, tem novidade? A gente vai ter coisas boas daqui a pouco aqui com Fazenda Paracontel, né? Exatamente, daqui a pouquinho a gente vai mostrar todas essas gloseimas. Mas vamos pro social antes? Vamos, vamos lá. Primeira foto, então, vamos ver. Maria Salete e Joana Tomil comemoraram o aniversário juntas, então, esse mês de junho. Legal, parabéns pra Joana. Giovana Benkendorf também, aí super parabéns, um beijão aí a todo mundo. Que linda. Ellen Passos comemorou o aniversário junto com o Pastor Mário, então, um beijão pra todo mundo. A modelista, então, Clary, junto com a Ado e Volpi, que fizeram uma exposição super bacana, chamada Faces e Falas, no Plaza Boulevard de Itapema. Que legal, eu vi que você foi lá prestigiar essa exposição, né? Foi bem linda. Foi show, né? Muito bacana, né? Bem show. Aniversário também da Cris Miller, psicóloga aqui de Blumenau, muito bacana da FURB. Legal, parabéns, Cris. Café de lançamento da Unimed, 50 anos, então, destacando toda a diretoria, parabéns aí, um trabalho sensacional. E o Romeu Dufri, né? Nosso querido amigo, parceiro daqui da Record, DNTV, que comandou a campanha de 50 anos da Unimed, então, merece um super abraço sempre. Um abraço, foi demais a campanha. E agora, você tem parceiros também aqui com a gente, né? Vamos para as dicas, então, gente. O Icoa, gente, quem pensa em fazer implante, qualquer coisa, o Icoa é a melhor opção, né? Tem duas unidades em Blumenau. Do ladinho do shopping ou em frente à Igreja Cris do Rei, no bairro da Velha. Gente, fim de semana chegando, cuca é a melhor pedida, né? E o Bankendorf Café tem a opção maravilhosa de cucas sensacionais, então. Das nove da manhã às nove da noite, tanto na Vila Germânica quanto no iFood. Se quiser hambúrguer, né? Sexta-feira é hoje, é dia de hambúrguer. Sempre é dia de hambúrguer, né? E o feio é a nossa melhor opção. Sábado chegando, o churrasco da Tiffin é sensacional, né, gente? Então, Tiffin é a melhor pedida. E a nossa última dica, então, é da ametista ótica, né? Então, precisa de óculos de sol de grau em dez vezes. Tanto na Rua 15 quanto no SIC em dez vezes na ametista. Ai, chega de dica, chega de colômbio sensacional. Chega de dica. Ai, mas as dicas estão ótimas, né? Sexta-feira, a gente tá com essa noite. Vamos chamar o raio do Fazenda Parque Hotel, os jagunços. Gente, olha aqui, jagunços. Vamos festar, hoje é festa. Tudo bom, tudo bom com você, meu querido? E aí, tudo bem? Pronto, o olho, pronto, o olho. Gente, a gente foi testado antes. Aqui, aqui, aqui. É porque esses negócios de tecnologia de câmera, eu não entendo muito, sabe? Ah, você veio agora, lá da Fazenda? Ah, eu cheguei agora, meu, é que tá amarrado aqui na porta. Ah, você deixou ali. Ah, eu deixei ali estacionado, né? Aqui não é pergoso, não. Quem vai pegar meu jagu não, né? Não, não vai não. Olha, que bom, senhor. Escuta, você trouxe todas as suas delícias lá da Fazenda. Se fosse, é, eu vou pegar. Olha, lá na Fazenda tem muita coisa boa, viu? Todo dia de arraiar, vai ter essas mesas de doce. Tem pé de moleque, pé de moça, tem pinhão, tem canjica também. Tem doce de leite, paçoquinha, vai ter tudo esses doces. E também, pros apaixonados, tem maçã do amor, que é bom demais, só. Ai, é delícia. Uma delícia. Tem o jantar caipira também, meio cozido e várias outras iguarias, né? Muito gostoso. Eu falo que eu gosto, que eu como demais, só. É, eu tô vendo que você gosta bastante das comidinhas que a Luana prepara lá na cozinha da Fazenda Parque Hotel, né? Sim, é muito bom. E além de tudo, tem uma fogueira lá, só. A fogueira tem mais de 3 metros de altura. Tu jura? E a gente pode ir lá? Ah, vocês podem, é só lá fechar com o pessoal da Vendas lá, eles são muito bons. Eles que mexem nessas coisas da internet, né? Eu só vou lá pra comer mesmo, viu, pessoal? E outra, a fogueira tem mais de 3 metros de altura. E é tão chique que você tem aqueles negócios, fogo de sacrifício, artifício. Ah, de artifício, é. Tem uma interação também lá, antes da fogueira, tem o pessoal, tem o padre, tem a noiva, tem o noivo, que toda vez o coroner procura o noivo, porque o noivo pediu a filha dele em casamento, mas não pediu a permissão dele, sem vergonha. E o coroner, ele acende a fogueira com um tiro de espingarda. É chique demais, só. Eu nunca vi esse lugar nenhum, viu? Nunca, só no Fazenda. Ô, Jagunço, deixa... Assim, ó, espalha um pouquinho na tua história, que eu preciso dar um recado pro pessoal lá de casa. Sabe por quê? Porque o Jagunço veio, mas ele não veio sozinho, gente. Ele trouxe pra gente um monte de mimos também, presentinhos. E olha, as três primeiras pessoas que mandarem aqui pra gente uma foto aqui no WhatsApp do Vermais, no 988719831, a foto com a hashtag Arraia no Vermais, vão receber um mimo muito especial. Olha, os presentinhos... Gente, não é especial, é sensacional, né? É verdade. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Por quê? Porque a pessoa vai poder participar de tudo isso aí que o Jagunço falou. É um day use pra primeira pessoa que mandar a mensagem aqui pra gente e mais dois kits juninhos. Dois kits gigantes, gente. Meu Deus do céu. Mande agora no WhatsApp aí, tá aparecendo na tela o WhatsApp do Vermais, então mande agora, não esqueça. Ai, gente, eu até queria um mimo desse. Oi, eles tão chique, né? Esse Fazenda Paracotel. Nossa, tá ultrapassando a gente. A gente fica só aqui em Gomenal, né? Eles tão ali agora no Destino SC, né? Ai, é verdade. A Vivi, tá aqui Jane de Marketing, que trabalhou comigo no Parque Europeu, minha amiga. É, falou. Fecharam com o Destino SC da NDTV, né? Agora a Cid e Sampaio, o Martinha, a Vantar Lídia. Mas tá ficando bom, né? É, 6 e 7, né? É, 6 e 7. 6 e 7, gravando. Nem dão mais bola pra gente, Lídia. Gente, olha, Jagunço, obrigada. Daqui a pouco nós vamos se deliciar aqui, nós vamos pro intervalo. É bem rapidinho e a gente já volta. E mandem lá as fotos no WhatsApp, não esqueçam. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E vamos pro Fazenda, hein? Uhul! Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.